Você está sendo guiado pelo universo? Como você sabe, se o universo está guiando você, aqui está uma coisa que você precisa lembrar, você precisa tomar ações inspiradas para o universo responder e dar-lhe os seus desejos. E não se trata apenas de realizar ações, você precisa tomar uma atitude inspirada. Como funciona? É por meio de suas ações inspiradas que o universo o guiará. Depois de pedir o que você quer, você espera. Você saberá quando chegar a hora de realizar ações inspiradas, pois terá palpites e ideias que surgirão. Ao receber essas ideias, siga-as, pois o universo está guiando para manifestar seus desejos. Elas podem vir em qualquer forma, sejam sinais ou ideias, mas eles vão lembrá-lo do que você mais deseja. Em seguida, você está realizando ações inspiradas do universo. E este é o momento em que o universo está ativamente guiando você para alcançar seus desejos. Assim que você pedir o que deseja, preste atenção. Esteja atento aos sinais, que o levarão aos seus desejos. Aqui estão alguns sinais, de que você está tomando uma atitude inspirada. 1. Isso é bom. Se a ação vier do ego, haverá uma sensação de medo. Mas com ação inspirada, é algo bom. 2. É uma sensação confortável. Do contrário, você também sentirá em um momento em que estiver impaciente e desejar que as coisas aconteçam imediatamente. 3. É divertido. Ações não inspiradas são realizadas, quando você deseja que as coisas aconteçam de uma maneira específica. 4. Acontece inesperadamente. 5. Vem de uma posição de permissão. Além de realizar ações inspiradas, existem outras maneiras pelas quais o universo orienta. Sua vida é cheia de acontecimentos. Se sua vida fica estagnada por um tempo, e de repente tudo muda. Muitas coisas acontecem quando você sente, que sua vida deu uma guinada inesperada. Você se encontrará no meio de um ritmo frenético. E pode ser opressor no início, mas use esta oportunidade para permitir e dizer sim. Você recebe mais possibilidades. Quando novos relacionamentos e convites ocorrem, você provavelmente terá novas experiências em sua vida. Com novas experiências, surgem novas possibilidades que permitirão que você explore novos caminhos e se abra. O universo está trazendo muitos presentes, não resista a eles. Siga o fluxo e veja onde ele o leva. Você percebe energias mais sensíveis ao seu redor. Quando o universo estiver guiando você, você notará sua intuição, se tornando mais elevada do que o normal. Você se torna mais alinhado com o universo. Por sua vez, você experimentará mais influxo de vibrações. Você também estará em contato com as vibrações de outras pessoas, e no lugar certo. Você se sente feliz. Outro sinal de que o universo está guiando você é, quando tudo ao seu redor parece ter vida própria. Você pode sentir as energias de quase tudo do que toca, ou do que o toca você. É uma sensação de leveza e felicidade, que o universo envia para encantar você. Você sente alegria no ar, e também poderá desfrutar dessa energia. Se você realmente deseja aproveitar o poder da lei da atração, pergunte, pare e ouça. O universo existe para guiar você. Gratidão. Namastê. Música